Olha, nós vamos agora até o Rio de Janeiro, rapaz, para conversar com o meu xará, Renato Castro. Ele não vai trazer aqui as belezas do Rio de Janeiro, não, né, que está entre as maravilhas do mundo, não. Ele vai trazer o que tomou de conta dos noticiários nacionais ontem, né, que foi o sequestro de pessoas na rodoviária do Rio de Janeiro, mobilizando aí as forças policiais do Rio de Janeiro, inclusive o grupo de preparamento de elite do Batalhão de Operações Especiais. Mas quem vai trazer em mais detalhes é o nosso querido Renato Castro. Bom dia, Renato. Eu estou sem retorno. Renato, o sequestrador que fez 16 repensos na rodoviária Novo Rio se entregou, após três horas de negociações, com policiais do BOP, a força de elite carioca. Paulo Sérgio Lima, de 29 anos, morador da Rocinha, já tinha passagem por duas vezes por assalto à mão armada. Nessa ação, uma segunda pessoa também ficou ferida por pestilhaços, sendo liderada ainda na rodoviária Novo Rio. O depoimento dos 16 repensos terminou no início da madrugada desta quarta-feira, na delegacia do centro do Rio. Agora, Renato, o sequestro do ônibus de aviação Sampaio lembra outros episódios de violência envolvendo o ônibus no Rio de Janeiro. O mais marcante foi do ônibus 174, ocorrido em junho de 2000, que durou cerca de quatro horas em plena zona sul do Rio. Em caso mais recente, no dia 20 de agosto de 2019, outro ônibus foi sequestrado no Rio de Janeiro, dessa vez na ponte Rio-Niterói, principal ligação entre o Rio e a cidade de Niterói. O sequestrador, identificado como William Gusto, de 29 anos, manteve cerca de 39 passageiros e reféns por mais de três horas em plena ponte Rio-Niterói. Descobriu-se depois que ele portava uma arma de brinquedo. Os reféns nessa ação não ficaram feridos. O caso foi marcado por uma cena do então governador, na época, Wilson Witson, com os braços erguidos, comemorando a morte do sequestrador e a conclusão de outros casos. É com você, Renato. Obrigado, querido. Está aí o nosso querido Renato Castro trazendo informações desse caso que ontem tomou de conta dos noticiários nacionais e, obviamente, mais uma situação triste que a gente reporta, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil como um todo. Agora, Renato, você tem informações aí, com certeza está sendo investigado pela polícia. O que teria motivado esse criminoso a realizar essa situação? Segundo eu apurei, Renato, ele estava fugindo da Rocinha, uma comunidade na zona sul do Rio, no bairro de São Conrado, após desavenças com traficantes da região e o a qual também a facção que ele pertencia. Ele estava fugindo da ação, sendo que confundiu o passageiro Bruno Costa, de 34 anos, como policial. E daí, então, ao olhar o rapaz, começou a fazer vários disparos ainda dentro do ônibus. Você falou uma coisa agora importante, Renato, e eu queria aproveitar que você está aí como nosso correspondente no Rio de Janeiro para trazer essa realidade aos municípios aqui do Piauí e do Maranhão, que nós levamos aqui, através da rádio, essa possibilidade de ter esse conhecimento. É muito triste a gente reportar situações como essa, mas no Rio de Janeiro e em São Paulo é muito comum os bandidos quererem matar policiais e isso ser motivo até de crescimento hierárquico dentro das facções criminosas, né, Renato? É verdade. Inclusive, hoje mesmo pela manhã, dessa vez em outro estado, em São Paulo, na cidade de Santos, criminosos atacaram vários ônibus nos principais terminais da cidade, em Santos, em São Paulo. Isso na facção de lá, o PCC. Mas o Rio de Janeiro também não é diferente. Toda a ação como ocorreu no ano passado, quando cerca de 39 ônibus foram incendiados na Zona Oeste do Rio, levando pânico à população. Mas aqui no Rio de Janeiro vivemos ainda a mercê dos bandidos, até porque você sai de casa e não sabe se vai voltar. É isso. Renato, muito obrigado, querido. Que Deus abençoe você e a todos do Rio de Janeiro, esse estado lindo e maravilhoso aí, que, infelizmente, como toda cidade grande, toda metrópole, todo estado grande, tem, infelizmente, os problemas desse Brasil. Um grande abraço, querido. Grande abraço, Renato. Ótimo dia. Amém.